E você hoje é esse brasileiro numa posição de destaque, numa empresa da importância da Microsoft. Eu queria que você falasse para os pais que estão nos vendo agora, que às vezes se aborrecem com filhos que são muito enriquetos, ou desmontam o liquidificador, ou ficam buscando aprender várias coisas diferentes. O que você tem a dizer para eles? Olha, o que eu acho mais legal, até uma coisa importante, até do ponto de vista ético do engenheiro, é que no fim, como profissional, a gente quer inventar as coisas que vão ajudar a sociedade. Então a gente inventa coisas que ajudam a educação, a educação das crianças. Por exemplo, imagina que você é uma criança que tem autismo e você está querendo ler um documento no computador. A Microsoft criou um sistema chamado leitor imersivo, onde as palavras aumentam de tamanho, as linhas separam, e vem um sistema que vai colorindo de pouquinho em pouquinho em cada palavra, ajudando a criança que tem ou autismo ou dislexia a conseguir ler o documento. Você bota isso numa escola, ajuda a professora, como é que aquilo entende, você consegue educar bem melhor essa criança, incluir essa criança na sala de aula, que aí a criança vai começar a conseguir ler os livros, conseguir entender as coisas e conseguir participar, apesar de ter dislexia ou apesar de ter um autismo. Então esse é um exemplo que as nossas maluquices de inventar acabem inventando uma coisa tão importante quanto você melhorar a educação de uma criança.